Eu tenho um... E olha o novo Fuscão 75. Um carro ágil, robusto e econômico. E olha o novo Fuscão 75. Brasília, o carro que todos amam. Brasília, o carro que todos amam. Ford Maverick. Este é o Maverick 4 cilindros. Agora com mais espaço e mais conforto. E com nova suspensão, mais macia e resistente. E aí E aí E aí E aí